Bem-vindo, Ares! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 18 de setembro de 2023 em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Sua psique encontrará maneiras de se desfazer esta manhã, querido Ares, enquanto a lua de escorpião se alinha com Saturno. Este clima cósmico deve fazer com que você se sinta emocionalmente revigorado depois de acordar, mesmo que tenha tido sonhos estranhos e incomuns. Agende conversas importantes para o final da tarde, quando Luna manda um beijo para Mercúrio, criando um ambiente íntimo que é ótimo para arranhar abaixo da superfície. Essas vibrações também são ótimas para se organizar e cuidar de si mesmo, então certifique-se de direcionar seu foco de acordo. A vibração ficará nebulosa mais tarde esta noite, quando o sol enfrentar Netuno, sendo um bom momento para se esconder e relaxar. Há uma chance de que alguém próximo a você roube suas ideias para avançar em suas próprias carreiras. Portanto, tenha cuidado ao compartilhar novas ideias com qualquer pessoa. Você tem que ficar atento ao seu próprio interesse neste momento. Não compartilhe conhecimento com seus colegas, mesmo que você os conheça há muito tempo. Paciência durante esse período ajudará a revelar seus verdadeiros simpatizantes. Hoje você pode achar necessário recusar um convite para um evento social, Ares, e o anfitrião pode, por algum motivo, parecer ofendido. Seu amigo provavelmente está sobrecarregado e estressado e propenso a reagir de forma exagerada a praticamente qualquer situação. Relaxe um pouco. Explique as coisas ao seu amigo e depois proponha que vocês se reúnam em outro horário. Isso é tudo que você pode fazer agora. As pessoas estão na frente e no centro de você, portanto, esteja ciente desse fato ao avançar com qualquer um de seus planos. A lua intuitiva está em sua oitava casa de relacionamentos e contratos comerciais individuais, então sua mente está preparada para eliminar a gordura e chegar aos problemas sérios em questão. Combine isso com o fato de que a luna formará uma conjunção poderosa para energizar Marte neste mesmo setor do seu mapa e podemos dizer com quase certeza que você verá alguma manifestação séria em torno dessas áreas da sua vida hoje. Talvez um plano de negócios paralisado finalmente comece a funcionar ou um obstáculo a um de seus esquemas finalmente desapareça, deixando você pronto para a decolagem. As pessoas estarão dispostas a ajudá-lo agora, mas você precisa tratá-las como pessoas e não como ajudantes. As comunicações são geralmente amigáveis e justas hoje cedo, querido Ares. Você está emergindo de um período em que havia um foco maior no passado e benefícios distintos em considerar o que funcionou e o que não funcionou para você. Agora, você se sente mais confiante sobre o próximo passo. A lua entra no seu setor de intimidade e você vê novas camadas de situação. Mas à medida que o dia avança, aproximamos-nos da oposição anual do Sol a Neptuno, uma influência que pode confundir temporariamente as coisas. Seu interesse pelo trabalho e pela saúde é substancial atualmente com o trânsito do Sol em sua sexta casa solar, mas hoje você pode ter dificuldade em encontrar um equilíbrio saudável entre trabalho e descanso ou entre saúde física e mental, emocional. Pode haver uma decepção ou um erro de julgamento, e os níveis de energia sobem e descem até chegar a um meio saudável. Talvez você precise controlar algumas de suas expectativas e moderar sua energia para chegar lá. Os trânsitos de hoje lembram você de respeitar, em vez de desafiar, os ritmos energéticos naturais do seu corpo. Você também pode reconhecer a necessidade de mais inspiração que possa ajudar a reabastecê-lo. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Você está se sentindo sorrateiro, Ares? À medida que a lua entra em queda, escorpião, você pode se sentir mais privado do que o normal. Em vez de ser o típico barulhento, você pode descobrir que fica quieto durante todo o dia de trabalho. Alguns de seus colegas de trabalho podem até comentar sobre isso, pois pode ser considerado estranho você ficar tão quieto. No entanto, a energia lunar pode ser exatamente o que você precisa para refletir em particular sobre seus assuntos financeiros, vínculos profissionais e quaisquer complicações potenciais que possam surgir se você não ficar de olho nela. Seu espírito criativo é forte e há oportunidades fabulosas a caminho para você. Agora é a hora de pensar nas mudanças que você deseja implementar em sua vida em relação às finanças. Nunca é direto e estreito, mas a adaptação também é uma parte fundamental do sucesso. Como você pode ser mais flexível neste momento? Existem grandes oportunidades no horizonte para você, mas primeiro você precisa baixar a cabeça e colocar esse plano em prática. Sua criatividade está pronta para voar alto. Implementá-lo é tão difícil quanto você permite. Confie em si mesmo e saiba que você tem o poder de fazer tudo o que sonha. Números da sorte Seus números da sorte para 18 de setembro são 41, 52, 36, 17, 28, 39 Amor diário Nosso planeta mensageiro cósmico está começando a trabalhar no céu, Ares. Mercúrio tem um milhão de missões para cumprir. Enquanto ele transita pela sua sexta casa solar de produtividade, você certamente sentirá mudança no cosmos. Embora tenha acordado aqui dias atrás, ele está pronto para voltar a todas as missões que o cosmos lhe atribuiu. Agora é o momento de avaliar o equilíbrio entre vida pessoal e profissional e como você pode tornar o romance uma prioridade. Seja lógico e você poderá facilmente bloqueá-lo em sua agenda, não importa se você é solteiro ou apegado. É fácil para você se relacionar com outras pessoas? Você é habilidoso em suas habilidades diplomáticas, que são um pilar necessário em qualquer relacionamento saudável. A lua está em escorpião e na sua oitava casa. É importante que você saiba como se comprometer em suas parcerias românticas, pois muitas vezes os relacionamentos fracassam porque um lado não está disposto a ouvir o outro ou a acomodar as necessidades do outro. Por outro lado, pode ser o caso oposto para você, onde você dá demais ao outro e se negligência no processo. Este seria um ótimo momento para você praticar como encontrar o equilíbrio entre essas duas formas de ser. A reciprocidade é algo crucial para garantir que você tem em seus relacionamentos. No trabalho Você ficará cheio de confiança profissional hoje. Você responderá de forma forte e intuitiva às preocupações relacionadas ao trabalho e nenhum problema é grande demais para você resolver hoje. Pequenas crises podem ocorrer no local de trabalho, mas você é mais do que capaz de lidar com elas e sair com louvor. Seus colegas de trabalho ficarão impressionados com sua habilidade. Chame sua atenção para suas parcerias de negócios. Qual é a natureza de seus relacionamentos com aqueles com quem você trabalha? Hoje a lua está em escorpião e na sua oitava casa. Você pode se dar ao luxo de comprometer mais suas interações com os outros. Um ingrediente necessário para alcançar o que deseja em sua carreira é trabalhar ao lado de outras pessoas. E você não pode fazer isso acontecer se quiser que tudo corra do seu jeito. Além disso, talvez seja o contrário para você. Você tende a se comprometer demais, dando precedência a outra pessoa sobre você mesmo? Encontre o equilíbrio entre essas características essenciais. Saúde Há motivos para a preocupação com a saúde de um amigo ou parente idoso. Portanto, este é um bom momento para entrar em contato com eles. Da mesma forma, você precisa tomar precauções com a saúde de seus filhos. Você perceberá a eficácia de uma dieta alimentar e dará o primeiro passo para adotá-la e melhorar a saúde geral de você e de sua família. Sua criatividade está viva e fluindo dentro de você, Ares, encorajando-o a explorar seus meios artísticos favoritos. Este seria um ótimo dia para sentar com seus cadernos, canetas, blocos de desenho, tintas, instrumentos musicais ou qualquer ferramenta que ajude você a se conectar ao seu centro criativo. A astrofilita é uma pedra que enche o seu espírito de luz branca, elevando as suas vibrações e dando-lhe um impulso de energia. Segure um pedaço de astrofilita com a mão esquerda e respire profundamente sempre que precisar de uma centelha de luz. É importante que o corpo obtenha cloreto de potássio suficiente, o que é saudável para o sangue, órgãos e tecidos do corpo. Inclua feijão verde, tomate e aipa em sua dieta para obter mais desse mineral hoje. Família e amigos As cartas mostram que você pode ter um encontro romântico com alguém encantador. Mas parece ser uma associação tórrida e íntima. Portanto, liberte-se das amarras emocionais e aproveite ao máximo o dia. Se o pessoal quiser ir embora, não seja possessivo, ele voltará para você em algum momento. Apenas deixe-o perceber o seu valor. As pessoas podem surpreendê-lo. Então não se surpreenda se um parceiro lançar algumas bolas curvas em sua direção. Mas esse é o problema das bolas curvas, não é? Você nunca sabe quando eles estão chegando. Graças a um alinhamento combustível entre a lua emocional e o apaixonado Marte, atualmente acampado em sua oitava casa de relacionamentos individuais, as temperaturas podem atingir o ponto de ebulição com alguém, e é provável que você não perceba isso chegando. Você pode lidar com uma surpresa melhor do que a maioria dos signos, graças à sua natureza empreendedora. Mas com o sexy Marte na imagem, é provável que qualquer surpresa que esteja surgindo em sua direção tenha algum tipo de treino associado a ela, e as estrelas são apontando para algumas rodadas de Olimpíadas no quarto. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiac Atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!